E o time do Foz, Daniel parou, deixou uma cação no chão, Babazinha ajeitou, a bola voltou para o Daniel, ele abre na esquerda, olha o chute, e que defesa, espetacular do vôlei no peixe, na batida perigosa, venenosa. Pelo amor de Deus, se eu colocar a cabeça eu não levanto mais, que isso, olha aí ó. Levantamento, chutaço cruzado, foi bem o goleirão Renato, o Rafinha, é que bateu, não foi o Xuxa, e aí a boa defesa do goleirão. Passa por elevação, acaba entregando de graça para a defesa, o Cascavel recupera, vai tentando se armar pelo lado direito, boa a bola, cruzada, Xuxa faz a fita, maravilha de defesa do François. Se estica todo, o goleiro do campo, o Mourão, vai buscar a bola lá no cantinho. Estava ligadaço e tirou o perigo para longe da sua meta. Que reflexo, olha agora a batida para o gol, espalma Jaime, de novo Jaime, põe para escanteio o goleiro do Marreco, olha que batida do Bruninho. De novo o Jaime falou, Bruninho, você aqui não. Vem de novo o tal, o Blumenau, olha a batida do Sheldon, o Donha pegou, rebote do Glias. De novo o Donha para a defesa espetacular. E a bola ainda pega lá em cima, pegou no Bençola.